E aí, e aí pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Japão! Nós hoje de manhã estivemos a fazer os testes de aptidão, né? Vamos almoçar, então! E agora vocês perguntam aí bem porquê o Japão. Se vocês não sabem, o Tommy fez Erasmus em Macau. E eu era para ter vindo de bater com ele. Nessa altura, meio que namorávamos. Ainda não era um namoro oficial, por assim dizer. E eu acabei por não ver, porque nós namorávamos há pouco tempo. Os meus pais não acharam muita piada. Mas sempre definimos que um dia vinhamos aqui para estes lados juntos. E nós sempre tivemos imensa curiosidade sobre a cultura japonesa. E decidimos então abraçar esta oportunidade que a EF nos deu de poder mostrar não só cidade, a cultura e também a língua que vamos aprender aos poucos e poucos. As características, as coisinhas todas. Porque, obviamente, nós não vamos ficar a tempo suficiente para aprender a língua na totalidade. Claro! Mas vamos ter assim uns prolimpimpins. E pegando aqui um bocadinho no exemplo do Tommy, eu acho que é ótimo, por exemplo, para pessoas que vêm de Erasmus para sítios como o Japão, como a China, em que basicamente vocês não têm base absolutamente nenhumas e vão precisar delas porque eles aqui mal comunicam em inglês, é ótimo vocês poderem fazer estes pequenos cursos de 6 semanas, 8 semanas, 12 semanas, antes de vocês virem nos vossos Erasmus. E acho que este tipo de proposta é super interessante. Ou mesmo para quem tem interesse apenas em que cidadinho ou ao futuro. Claro, claro! Há imensa gente que estava hoje na aula. Isso se visse na nossa turma, não é? Exatamente! Imensa gente que tem muito interesse por anime, por todas essas componentes que englobam esta cultura japonesa e há muita gente que é super fã e que adorava fazer assim um aninho ou seis meses a viver aqui no Japão. Acho que é super interessante. É sem dúvida um choque cultural muito grande, mas é maravilhoso. Eles são super humildes, super simpáticos, são pessoas muito tímidas, mas muito respeitadoras e eu estou muito surpreendida com os japoneses. Eu já sabia que eles eram assim, mas estou estupefacta com a quantidade de respeito que eles têm uns pelos outros e o silêncio é uma coisa que é muito praticada aqui. É uma coisa que não é muito habitual em Portugal e nos países ocidentais. Uma coisa que eu me esqueci de referir é que aqui está muito friozinho. Neste momento devem estar uns seis graus, de manhã estavam três, mas tem-se feito bem porque felizmente está um tempo assim frescote, mas com muito sol, aquele solzinho de inverno que sabe mesmo bem. Portanto é super suportável, estamos bem agasalhados como vocês conseguem ver, mas muito tranquilo e está a dar para passear bastante. Depois de uma mega caminhada pelo tempo, eu cheguei ao metro e a do 5. que parecia uma verdadeira jamã de onde é que dormem, nos transportes públicos. E viemos ao lugar mais anti-natura possível. Foi uma pizzeria. Eu sei que é um crime, mas foi a única coisa que arranjava. Ok. Aqui perto do alojamento da presidência, onde nós estamos com esse mais próximo que arranjámos e estamos os dois claramente cansados. Ou é melhor escolher para... Sim, 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 sim. Mas a pizza está deliciosa. Nós comemos também uma mini lasanha e agora estamos a comer uma margarita. Não sei se é fome. Também está a rodar. Mas estamos ambos muito cansados e queríamos só comer qualquer coisa antes de irmos para a residência, porque já sabemos que assim que chegarmos vamos adormecer-nos porque jet lag é real. Ora, muito bom dia. Hoje é terça-feira. Estamos aqui a sair da zona da nossa residência para ir apanhar o metro, para irmos para o centro. Vamos agora de manhã para a F para conseguirmos perceber qual vai ser o nosso horário de aulas e depois vamos aproveitar novamente para explorar a cidade. Porque se vocês acham que Tóquio dá para explorar apenas um dia, enganam-se. Todos os dias é coisas novas e há sempre coisas a acontecer na cidade. Os lados estão aqui no metro é muito engraçado porque, se bem que em Lisboa também acontece um bocadinho, mas eles aqui são muito mais organizados. A ideia é deixar as pessoas sair quando estão a sair do metro. Portanto, idealmente as pessoas que vão entrar ficam dos lados, à direita ou à esquerda, e têm cordeiramento de esperar que todas as pessoas saiam antes de poderem entrar. E têm as suas portinhas automáticas que o nosso metro não existem. E se tiver muito cheio, tem muita gente que está ali a ajudar e eventualmente pode até empurrar. Nós vimos isso ontem, eles a empurrarem mesmo para dentro. E pronto, já... e provavelmente terá a vir cheio ou muito, muito ocupado. Nós recebemos há pouco o nosso horário, já temos aqui o horário dito. E nós estamos a tentar perceber que nós vamos fazer um bocadinho a parte logística da nossa viagem, porque nós gostávamos muito de ir visitar Hiroshima e também Kyoto. Portanto, nós vamos ter aqui dois ou três dias em que não vamos poder vir às aulas. E infelizmente nós temos consciência que não vamos conseguir em apenas duas semanas ter a full experience. Portanto, se vocês vierem, já sabem, não marquem menos duas ou quatro semanas, pelo menos. Porque é muito complicado vocês terem esta experiência maravilhosa com tão pouco tempo. Porque Tóquio é realmente muito grande e há muita coisa para conhecer. E a nível da própria cultura, há muita coisa que vocês podem explorar. E, sinceramente, eu já estou com pena de ficar aqui em duas semanas. Porque realmente há muita coisa para ver e muita coisa maravilhosa para vocês aprenderem. Portanto, nós estamos a tentar perceber como é que vamos fazer. porque vamos apanhar um comboio de alta velocidade e vamos comprar bilhetes para conseguirmos ir então visitar estas duas zonas que nós tínhamos pensado. E, portanto, estamos a tentar estruturar aqui um bocadinho as coisas de forma a que consigamos ainda, obviamente, aprender alguma coisa. Nós vamos, aliás, agora ter uma aula das 10h30 às 11h50. Vai ser a nossa aula de terça-feira. Não vamos ter mais aulas a seguir. Porque eles, normalmente, tentam sempre segmentar aulas ou de manhã ou à tarde. para vocês também conseguirem aproveitar ao máximo também a cultura e o espaço em Japão. Portanto, vamos ver como vai correr esta nossa primeira aulinha. E depois eu já vos dou novidades relativamente ao bilhete. Porque eu acho que pode ser interessante até mesmo para pessoas que também têm interesse em visitar outras zonas do Japão. Este é o espaço comum. Ali é a zona da recepção. É super bonito. É tudo assim, muito em vidro. Por isso dá para ver bem a vista. E como vocês podem ver, é tudo bem cá nas alturas, não é? Também tem assim um bocadinho de impressão porque, se vocês olhem mesmo lá para baixo, conseguem ver tudo. Mas é super bonito e vocês conseguem ter assim uma vista geral da cidade. Aqui no campus também temos as famosas vending machines. Que têm bebidas. E aqui também temos coisas quentes. Este é um espaço mais de refeição. E aqui é os bengaleiros. Aqui é mesmo a entrada da escola. E depois ali à frente, como vocês podem ver, tudo assim em vidro. Temos as diferentes salas de aula. E aqui temos uma bela mesa de ping pong. Que é super gira. E pronto, é aqui assim um espaço comum e geral da F. Já estivemos em aulas. E agora viemos aqui então comprar os nossos bilhetes para o intervalo, por assim dizer. E já marcámos viagem. Vamos amanhã para Kyoto às 13 e 10 da tarde. E vai ser muito, muito fã. Estamos muito ansiosa. Já nos falaram super bem de Kyoto e de Hiroshima também. E vamos agora almoçar a um sítio. Que até foi a Liv, que é a diretora da EP aqui em Tóquio. Que nos sugeriu, porque ela veio aqui connosco ajudar-nos com os bilhetes. E ela aconselhou-nos a ir a um sítio muito giro. Que eu depois deixo o nome por aqui, para vocês poderem saber também. Em que vocês têm um... Vamos jogar numa passadeira rolante. Em que a comida vai passando e vocês vão pegando os pratos que querem. E é tudo com sushi. Portanto, é mais do que bem ainda. Ainda não comemos sushi aqui em Tóquio. Por isso estamos muito ansiosos. O Tommy até tinha marcado no mapa dele. Como é que se chama o restaurante? Chama-se Genki Sushi. Genki Sushi. Dizem que é muito fixe. É porque é uma experiência super diferente. E que só vocês encontram aqui em Tóquio. Portanto, eles até fazem um stack dos pratos no final. E eles têm uma parte magnética. Cada prato tem um magnet diferente. E quando vocês fazem o empolhamento dos pratos, ele dá-vos automaticamente a conta. Porque através do magnet conseguem determinar o diferente preço de cada prato. É muito mentira. Tecnologia japonesa. Pena não utilizarem cartão em quase nada. Nós temos tido essa dificuldade. É muito complicado aqui utilizar cartão. E nem todos os cartões funcionam mesmo assim. Sim. Eles utilizam dinheiro para tudo. Eu ontem vi pessoas na Apple Store. Que nós estamos à Apple Store. Que é linda de morrer aqui, by the way. Eu vi pessoas a pegarem iPhones com notas. É uma coisa muito comum aqui. E é muito engraçado porque existe esse contraste. Eles são tão tecnológicos numas coisas. Mas depois, pagamentos é tudo com dinheiro. Então, o restaurante tem estas roldanas, como vocês podem ver. Aqui é onde nós vamos fazer o nosso pedido. Toda a gente tem assim um ecrãzinho. E nós pedimos então aqui o que é que queremos. Por exemplo, vou clicar aqui nigiri sushi. Vocês podem escolher qual é a peça que vocês querem. E automaticamente a peça vai parar aqui à vossa frente. Porque é muito fofo. Sério. Não estás fascinado? Estão vendo que eu estou bem fascinada? Hoje é quarta-feira pessoal. O nosso dia ontem foi mais curtinho. Porque começou a chover imenso. E nós acabámos então por vir aqui para a nossa residência. E o que acontece é que andámos assim meio que pelas lojas a passear. E a ver algumas coisinhas. A conhecer um bocadinho mais a cidade. Mas foi basicamente isso. Não fizemos assim grande, grande coisa diferente. Foi por isso que eu também não gravei mais. Porque acho que não fazia sentido. E depois nós chegámos aqui ao quarto e acabámos as duas por adormecer. Ainda estamos um bocadinho afetados com o jetlag. E portanto é natural que isso aconteça. Hoje foi a primeira noite em que eu consegui realmente dormir como deve de ser. A 100%. E sinto muito, muito melhor. Porque estes dois últimos dias têm sido dolorosos. O Tommy está neste momento a tomar banho. Eu já estou despachada como vocês podem ver. Fiz uma make bem básica. Mas bem maravilhosa. Inspirada nas japonesas. Elas andam sempre assim pessoal. É incrível. Sempre com o mínimo possível no rosto. E assim bem iluminado. Bem glowy. E eu adorei. Hoje recria mesmo o lookito que vi. E entretanto temos um Tommy a chegar. Hello! São agora perto das 10 da manhã. Hoje nós temos aulas à tarde. Mas como eu vos disse nós vamos ter que faltar estes dias. Para irmos então a Kyoto e a Hiroshima. No entanto temos trabalho de casa para fazer. Temos estas coisinhas todas. E vamos então com os nossos manuais e com os nossos caderninhos atrás. Para tentarmos ao máximo manter aquilo que aprendemos. E tentar também fazer os exercícios para não ficarmos muito perdidos. E vamos então agora começar a montar a malinha para levarmos. Porque infelizmente o tempo está muito mal lá fora. Está chuva e está frio. que realmente é forte para mostrar. Vamos lá dentro o acostumbras. E você vende lá fora. Evet heatingou. Então vamos lá dentro o confłam Öesister. Já estamos aqui de Chihuahua e entretanto decidimos parar aqui para almoçar. É muito giro porque normalmente as estações de metro são praticamente um centro comercial gigante. E então viemos aqui ao 7º lugar e aqui tem um restaurante muito giro, não sejamos com muita piada. É um restaurante de ramen, mas que vocês podem fazer menu, ou seja, escolhem o main course e depois podem escolher uma sobremesa, uma entrada... E as proporções não são assim tão grandes, acho que a ideia é ser coisas mais pequeninas, o ramen ou uma caçona como estalhar comendo no primeiro dia. Dá para pedir o ramen, dá para pedir mais uma entrada, uma sobremesa... Sim, nós gostámos de ir porque ainda não temos de cima, experimentámos ainda nada de doces aqui, por assim dizer, ainda não comemos assim sobremesas típicas. Então decidimos pedir recomendações e a menina aconselhou-nos a experimentar todas as sobremesas, foi o que nós pedimos. Já temos aqui então os nossos menuzinhos. Eu escolhi uma sobremesa de amêndoa, que isto parecia-me mesmo que vinha algo mais sólido, mas vamos ver como é que vai correr. E depois para ramen pedi de galinha, o Tommy pediu igual a mim com o vinho também e depois com a entrada temos giosas que são maravilhosas, nós adoramos giosas, com um molhinho. O que é que estavas a dizer, Tom? A minha sobremesa é de manga. Ah, pois é. Sim, foi as duas sobremesas que a menina nos recomendou e por isso vamos atacar para ver se é bom, porque está com muito bom aspecto. E by the way, aproveito para vos dar um conselho, porque no Japão é uma coisa muito comum trazeremos um copinho de água em todas as refeições e é gratuito. Portanto, se vocês são pessoas que normalmente bebem água como o Tomás, vocês não vão conseguir encontrar água no menu, porque eles oferecem sempre em todas as refeições. E aí a gente faz um conselho para estar com o Tomás, porque muitas vezes estão além de vindo. E aí a gente faz um pouquinho de uma coisa que eu estou fazendo. Vamos ver o Tomás está na cidade, a gente faz um conselho para fazer com tudo isso. Nós até conseguimos voltar a uma viagem, supostamente íamos só às 3h10min, mas estamos a procurar para as 2h40min, e sim, temos mais gente que nos conseguimos despechar como possível. E nossa viagem está a correr muito bem, já estamos a mais ou menos 30min aqui. Temos internet, por exemplo, positivo. Nem sempre consegue encontrar internet, mas aqui conseguimos ter. E é só para convertá-lo. Os assuntos são assim bonitinhos, muitos miligramas de espaço, e nós temos um estado imenso de experiência. Estes são então os documentos que vocês precisam para viajar, para terem acesso ao Rail Pass que nós tivemos. Este aqui, por exemplo, é o meu Japan Rail Pass. Eles dão-vos assim um ticketzinho, a dizer o número de dias que vocês têm direito. E ele custou cerca de 33.610 yans, que corresponde a mais ou menos 250€. Não estou em erro, é por esses valores. E vocês têm então direito a 7 dias de passe para utilizarem este comboio de alta velocidade. Está aqui também o do Tommy, que eu só vou mostrar. E aqui depois vocês têm então os bilhetes. Os bilhetes vocês têm que marcar, reservar aliás os lugares com antecedência. Por isso, quando vocês quiserem ir para alguma zona, vocês têm que reservar os vossos tickets para a zona específica que vocês querem visitar. Portanto, nós reservámos neste caso o 2.240 de Shinagaya para Kyoto. E desde já peço desculpa se estiver a pronunciar alguma coisa errada, mas nem sempre é fácil. Mas, basicamente, vocês vão à zona dos tickets, que é desta companhia, da JR, que faz este tipo de percursos de longa duração. E vocês conseguem então reservar os vossos bilhetes. Ainda são três horinhas de viagem, portanto, é hora de filme. E para aqui, que é o meu maior vício de sempre. Eu adoro isto. Já disse ao Tommy, vou levar um stock para Portugal. E tu também gostas muito, queres ajuda? E pronto, queres ajuda e eu pronto, eu me perguntaria para te ajudar aqui no início. Estes são muito bons, pessoal. Estes são de chocolate de leite. Ontem comemos de amêndoa e também já comemos de chocolate preto. São ótimos. E vamos mostrar-vos, então, o quarto a nós vamos chegar. Nós achámos muito giro. Foi através do booking, não foi, Tommy? Sim. Que reservámos. E vejam só, foi Tommy que escolheu, hã? Ele disse-me, ah, mas aqui eu vi, achei muita piada. Então, eu disse, olha, faz o booking, diga-lhe o que quiseres. Veja a mulher. Então, o hotel é super giro. Dei assim uma vibe super moderna. E achámos de imensa piada, assim, esta coisa das caminhas. E pronto, este é o nosso quartinho. É pequenino, mas é super querido e é tudo super limpinho e super organizado. Ali daquele cantinho, até podem ver que existe um smartphone. E isso é uma coisa que até é bastante frequente no Japão. Eu já tinha visto que eles nos quartos de hotel, normalmente, têm um smartphonezinho, que eu acho muito a piada. Depois, aqui deste lado, é um género de um roupeirozinho contemporâneo. Lá está. Muito fofinho. Aqui temos um lavatório. Temos aqui também um banquinho. E um minibar. E depois temos aqui, então, a casa do banho também chambrosa. A famosa sanita japonesa, que é maravilhosa. E eu já disse ao Tommy, que é nesta alguma coisa, é estancada. E depois aqui temos, então, o ducho também. Tudo super limpinho, super bonitinho. É até uma decoração moderna, mas japonesa ao mesmo tempo. Exato. É uma mistura perfeita entre os dois estilos. E eu amei o quarto. Portanto, que eu disse ao Tommy, Tommy, para tudo. Vamos gravar para mostrar porque é mesmo giro. E eles na recepção também foram super queridos. Eu não sei de cor o nome do hotel. Porque lá está também. Chama-se IMU, se não me engano. IMU? I-M-U, se não me engano. Ok. Mas eu depois vou gravar para vocês a fachada, para vocês conseguirem ver. Nós, entretanto, fizemos uma viagem de três horas. E eu... adormeci. Como se eu ver um filme o passado, as minhas já estavam a dormir. E o Tomás acordou-me a dizer, Mô, já chegámos a Kyoto. Portanto, eu acabo por não desfrutar assim tanta viagem. Quer dizer, desfrutei, mas de outra maneira não. Exato. E já é de nós, infelizmente, aqui. Há muito poucas horas de sol, de luz em geral. Também tem a ver com a latitude. Mas pronto, eu fico um bocadinho triste. Porque parece que os dias passam a correr e que não há muita coisa para vos mostrar. Mas, de verdade seja dita, estas três horinhas de viagem fizeram com que, de repente, ficasse... Ainda não tínhamos provado o pequeno almoço mesmo típico. Portanto, tínhamos quatro opções. E eu disse, Se não, eu estou aqui, eu vou comer o pequeno almoço típico. E o Tommy também é listoso. Também é a sua piada. Sim, por acaso não estou bem comendo algo, mas... Não está comendo esse. Tem tudo de super bom aspecto. Temos aqui o arrozinho. Temos uma sopinha miso. Isto calculo que seja gengibre. Aqui deve ser um jarro de um iogurte com compota. Ovos mexidos. Isto não faço ideia. E aqui temos uns brócolos. Portanto, eu estou sem dúvida agradada. Porque eu gosto de tudo aquilo que está aqui. Excepto isto, que não sei o que é, mas vou provar. Mas parece que vamos ter um pequeno almoço muito nutritivo hoje. Já tomámos o nosso belo pequeno almoço. E hoje é oficialmente o nosso primeiro dia em Kyoto. Ontem chegámos e como vocês puderam ver. Foi literalmente Shishikama. Vou comer qualquer coisa em Shishikama. Portanto, hoje vai ser dia de explorar a cidade. Vamos agora apanhar o metro. Porque hoje vamos para uma zona mais afastada aqui do centro. E amanhã vamos fazer atividades mais próximas daqui. Portanto, vamos tentar ir dar as atrações mais longe possível hoje. Para ficarem já com o check feito. E depois amanhã vamos fazer tudo aqui mais próximo. Porque o nosso objetivo é também ir ao Shishikama amanhã. Para depois termos tempo de ver tudo. Por isso, bora apanhar esse metrinho. Tchau, tchau. 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 Hoje fugimos um bocadinho aqui ao centro de Kyoto. E viemos à Floresta dos Bambus. Que tem várias atrações em redor. Portanto, vocês conseguem ver várias coisas. E nós acabamos agora mesmo de entrar e isto é lindíssimo, como vocês podem ver, é incrível. Vocês parecem que entram num corredor de bambus gigante e é muito, muito giro e sente-se mesmo um ar puro. E aqui nesta zona dos bambus vocês também têm vários templos, nós vamos visitar um deles agora e o Tommy já está ali nas fotos porque isto é muito bonito, é surreal. Música Não sei se estou a dizer isto, mas isto é sempre um mistério, como pronunciar corretamente os locais, mas... Diz lá então melhor. Tenryuji Temple. Tenryuji Temple. Ten...quê? Tenryuji Temple. Tenryuji Temple. Muito bom. Muito bom. Nada melhor do que mostrar no papelinho para vocês perceberem. Nós estamos descalços porque não se pode entrar de sapatinhos aqui dentro e isto é muito bonito. Isto sim, sou sincera, é o que eu achava que o Japão seria. Estas casinhas, estes espacinhos assim mais vitorescos e estes jardins maravilhosos que estão aqui ao nosso lado. Vocês para virem ao temple podem escolher vir ao temple em si e ao jardim ou então só ao jardim. Nós decidimos fazer a full experience que é muito giro. de ver e esta paisagem não engana ninguém. Isto é mesmo muito bonito. O meu nem foi bem ramen. Não, o teu foi tempura com ovuzinho. Um rice bowl com tempura. Muito bom. Por acaso eu arrependi-me não ter pedido igual autóbico porque eu não adorei. A Inês arriscou e não se deu muito bem. Exato. Mas é de valorizar este... Sim, eu estou a ser uma aventureira, atenção. Exato. Estas colheres ao lado. Eu estou mesmo a ir ao alto. Mas nós estamos agora num templo, num novo templo que fica em Nari, certo? É ao pé da estação de Inari. Inari. Pronto. E cada vez que dizem Inari, eu só lembro... Víamos os outros a cantar, eu sei, desculpem, mas... E este é o Fushimi Inari Temple. Olha, pronto. Temos aqui um homem que nos informa muito bem, sempre com o olho na notícia. Agora foi muito álbum de Hortuga. Foi muito álbum de Hortuga. Mas estamos aqui neste novo templo que fica quase do sentido oposto do sítio onde nós estávamos há pouco. Aqui existe uma zona em que há assim uma fila gigante de vários postos vermelhos. é uma das fotografias mais conhecidas de pessoas que vêm a esta zona. E supostamente acho que estes postos foram cedidos por instituições, por pessoas, segundo o que eu li. Acho que era... acho que é isso. Existe um simbolismo por detrás destes mesmos postos. Mas eu tentei mostrar-vos assim visualmente o que é que é para conseguirem perceber. Porque provavelmente se calhar até já viram fotografias de pessoas que estiveram aqui e tiraram fotografias nesse sítio. Portanto vamos agora explorar. Vamos ver como é que vai correr este tempo. Porque tanto está sol como está chuva hoje. Não têm estado muito a nosso favor. Mas é assim. Mas pelo que estamos a ver já nos parece muito bem. Isto parece-nos muito chique. Eu não sei se já vos tinha explicado, mas nos templos vocês têm estas tabuazinhas que vocês podem comprar e escrever os vossos desejos, alguma coisa que vocês queiram para o vosso ano. E é muito giro porque depois vocês colocam aqui e fica assim exposto. Aqui deste lado é muito engraçado. Vocês colocam moedas e batem duas palmas e depois fazem aquele gesto que a senhora fez que foi unir as mãos e pedem um desejo. Também é super engraçado se vocês não quiserem comprar estas tabuazinhas. E é que eles vendem todo tipo de coisas pessoal. Vendem estas souvenirs. Vendem também aqui deste lado amuletos de sorte. Isto é muito engraçado porque eu até pensei em levar um bageló porque há aqui um que é se tivesse um mau acidente para levar, para substituir e para dar uma boa energia. Portanto este pai prático. Achei mesmo, mesmo, muita piada. Lembrei-me logo dela. Porque ela está sempre a dizer que precisa de amuletos. E é muito engraçado de ver que eles colocam tudo assim aqui na zona dos templos. E é muito, muito giro de ver. Aliás, como vocês podem ver, ainda temos ali uma correnteza de postes. E os tais postes vermelhos. E aqui são os mais icónicos, diria. Este corredor aqui, estes dois corredores são os mais icónicos. que é para virem e rouparem. Já voltámos então do templo. Fomos até ao hotel. Só para ir à casa de banho. Beber uma aguinha. E agora estamos novamente de volta à rua. Vamos agora a um restaurante que o Tommy teve a ver. Que é até uma recomendação do youtuber que ele segue. Nós vamos assim. Nós vamos ver tudo ao Youtube. Tudo o que é recomendações nós passamos por lá. Gostamos de ouvir assim opiniões reais. E é maravilhoso ter esta oportunidade de ver as suas coisinhas na internet. E ver mesmo as pessoas a comer as coisas e a dar opiniões. E é muito porreiro. Especialmente nestas línguas onde tu não percebes mais o espelho que está na Imenta. Exato. O Tommy literalmente esteve a escrever a Imenta. Aquilo que ele encomendou. Porque pareceu ser muito interessante e muito delicioso. E houve uma altura que ele fez uma expressão facial tão engraçada. Que eu disse assim, ok Tommy temos mesmo que ir. Porque viu-se mesmo aquela expressão de puro sabor. Aquele puro prazer orgásmico. Quando vocês põem uma coisa maravilhosa à boca. Nós somos esse tipo de pessoas. Nós gostamos desse tipo de comida. Portanto, aqui vamos nós. Já estamos aqui no restaurante. Tomamos umas toadinhas para limpar as mãos. E pedimos então aqui umas coisinhas. Aliás estas entradas eles oferecem. E pedimos umas bebidas e pedimos as sugestões do dia. A primeira coisa que é servida no set é esta saladinha. Que tem muito bom aspecto. As entradas também estavam ótimas. Isto é um género de um pãozinho frio. E aqui era mesmo os rubentes e aqui é um salmão marinado diria. Posso vos dizer que esta salada tem o melhor tempero de sempre. Eu fiquei mega fã. Maravilhosa. Aqui temos o arroz. E aqui temos umas guiosas que também tem um aspecto maravilhoso. E esta saladinha já surpreendeu. Eu quero saber que molho é este para levar para casa. Chegaram agora as nossas belas pedadinhas. São todas diferentes, penso. Todas coisas diferentes para provarmos. E está tudo maravilhoso. Delicioso. Está incrível. Ainda só estão nas guiosas. As guiosas são maravilhosas. Este molho é fantástico. As minhas já foram. E eu tenho aqui o molho. Porque sei que vou querer molhar assim um bocadinho na minha espetadinha. Mesmo no meu fós, um bocadinho. Tchau. 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 Tchau.